Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer a nota. Gavis! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 4 que caiu na FAMERP em 2017. Vou sair da frente, pausa, leia, tente sozinho e depois lê comigo. Pausou? Leu? Tentou sozinho? Então lê comigo. Vamos lá. A escala de coma de Glasgow é utilizada como primeira avaliação no nível de consciência de pacientes com trauma craniano. Essa escala consiste em avaliar o paciente em 3 testes que são o ocular, o verbal e o motor. O especialista que avalia o paciente atribui de 1 a 4 pontos para O, de 1 a 5 pontos para V e de 1 a 6 pontos para M. Vamos lá. O é variado de 1 a 4, V é de 1 a 5 e M é de 1 a 6. Beleza? Então o mínimo aqui é 3 pontos, né? Para o total. E o máximo aqui é 15 pontos para o total. Um trauma crânio encefálico é considerado grave se a pontuação total é de 3 a 8 pontos. Ou seja, quanto menor a pontuação, mais grave, certo? Claro, né? Moderado se é de 9 a 13 pontos e leve se é de 14 a 15 pontos. Um paciente foi avaliado na escala de Glasgow com classificação moderada de trauma, ou seja, de 9 a 13 pontos. É correto afirmar que ele obteve necessariamente pontuação. Olha o item A, gente. Ele obteve pontuação de 1 unidade inferior ao máximo em apenas 1 dos 3 testes. A estratégia que eu vou usar para resolver esse exercício, que é um exercício de lógica, é a seguinte. Eu vou tentar negar cada uma das afirmativas. Se eu conseguir negar, é porque ela é falsa. Se eu não conseguir negar, é porque ela é verdadeira. Beleza? Essa vai ser a ideia. Então, assim, a minha hipótese é que ele tenha tido a classificação moderada, ou seja, de que a soma dos pontos é de 9 a 13. Ele falou que, segundo essa hipótese, eu consigo concluir que não tem como a pontuação ser de 1 unidade inferior ao máximo em apenas 1 dos 3 testes. 10 não tem não, que tem como ser em apenas 1 dos 3 testes, tá bom? Eu vou tentar negar isso. O que é negar isso? É mostrar que é possível que a pontuação tenha sido 1 unidade inferior ao máximo em mais de 1 teste. Beleza? Vamos ver se isso daqui é verdade. Se eu pegar a pontuação O, 1 unidade inferior ao máximo, que é 3, porque o máximo é 4, e a pontuação V, 1 unidade inferior ao máximo, que é 4, porque o máximo é 5, por exemplo, tem como a soma total ainda ser de 9 a 13 pontos? Tem. Se o M aqui for, deixa eu ver, 3 mais 4 deu 7, se o M for 2, eu achei uma situação que corrobora a hipótese, né, que aceita a hipótese, mas nega a tese, que é o item A. Beleza? O item A disse que isso vai acontecer, uma unidade inferior, em apenas 1 dos 3 testes. Mentira, eu consegui fazer com que aparecesse em 2 dos 3 testes. Então, o item A está fora. Beleza? Vou tentar a mesma lógica para o item B, mas antes de chegar no item B, não esquece de dar uma curtida nesse vídeo para fortalecer o canal, se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho, que é para ser notificado das próximas lives, beleza? Então, vamos lá. Item B, gente. Item B. Ele falou que a pontuação tem que ser de 2 unidades inferiores ao máximo em apenas 1 dos 3 testes. Isso é verdade? Necessariamente a pontuação é de 2 unidades inferiores ao máximo em apenas 1 dos 3 testes? Vamos tentar a negação disso. O que é a negação disso? 2 unidades inferiores ao máximo em mais de 1 teste. Beleza? Em 2, por exemplo. Vamos lá. O O, 2 unidades inferiores ao máximo, 4 menos 2 dá 2. O V, 2 unidades inferiores ao máximo, 5 menos 2 dá 3. Já deu 5. Para eu completar 9 a 13 pontos, o M precisa ser 4, por exemplo. E 4 é possível, porque 4 está aqui, entre 1 e 6. Ou seja, eu achei um caso em que eu tenho 2, duas pontuações, exatamente 2 pontos abaixo do máximo. E ele falou que isso acontece em apenas 1. Então, eu estou negando essa frase. Tem metafora. Beleza? Vamos pro item C. O item C falou assim. Deixa eu ler de novo. Se um paciente foi avaliado na escala Glasgow com classificação moderada de trauma, é correto afirmar que ele obteve necessariamente pontuação maior que 1 em pelo menos 2 dos 3 testes. O que seria negar essa frase? Maior que 1 em 2 testes? Está afirmando essa frase. Maior que 1 em 3 testes? Está afirmando essa frase. Então, para negar essa frase, eu teria que dizer que não é maior do que 1, ou seja, que é 1 em 1 teste só. Que é maior que 1, desculpa. Em 1 teste só. É isso. Aqui está falando que tem que ser maior que 1 em pelo menos 2 testes. A negação é ser maior que 1 em apenas 1 teste. Mas aí que vem a parte legal. Se é maior que 1 em apenas 1 teste, seria a negação, hein, gente? Negação. Ser maior que 1 em apenas 1 teste significa que nos outros 2 testes ele vale exatamente 1. E aí, olha que legal. Vamos ver se isso é possível. Se no ocular ele tirou 1 e no verbal ele tirou 1, em 2 testes ele tirou 1, no motor ele teria que tirar, para estar em nível moderado, pelo menos 7, né? Porque aí 1 mais 1 dá 2, mais 7 dá 9. Só que o motor vai até 6 apenas. Ou seja, não tem como ele tirar 1, exatamente 1, em mais de 1 teste. Está claro isso? Se ele não pode tirar exatamente 1 em mais de 1 teste, então ele pode tirar exatamente 1 em, no máximo, 1 teste. Ou seja, nos outros 2 testes ele tem que tirar necessariamente mais do que 1. E é exatamente o que está falando do item C, né? Tem que ser um número maior do que 1 em pelo menos 2 desses 3 testes. Verdade. Alternativa C é a resposta desse exercício de lógica. Se torna verdadeira, a alternativa C é cabelo, né? C de cabelo. Vamos ver os outros, só pela graça? Item D. Ele necessariamente tem pontuação máxima em pelo menos 1 dos 3 testes? Não. Aqui já estão casos em que ele não tem pontuação máxima em nenhum dos 3 testes. Beleza? E aqui, menor que 3 em apenas 1 dos 3 testes. Menor que 3 em apenas 1 dos 3 testes também é mentira. Eu posso conseguir aqui no item E. Ocular, 1 ponto. Verbal, 2 pontos. Ambos já são menores do que 3. E motor, 6 pontos. O total deu 9. E aí eu tenho menor do que 3 em apenas 1 dos 3 testes? Não, eu tenho 2 já. Bom, então o item E também está fora. Alternativa certa é a alternativa C. Se vocês têm dúvidas no meu chat, tem? Tá bom. Se você aí em casa ficou com dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para você com todo carinho do mundo. Beleza? Ao contrário, aquele beijo. E até a próxima questão. Tchau. Tchau.